Dina de Malchuta Dina de Malchuta Traduzindo literalmente significa as leis do reinado as leis do país as leis vigentes no país nós temos uma regra no judaísmo algo que está no código de leis no Shulchan Arur que Dina de Malchuta Dina que as leis do país são leis ou seja, em termos financeiros em termos monetários ou seja, aqui estamos considerando que um país dá liberdade de prática religiosa então quando nós estamos falando aqui de leis não estamos falando de leis idólatras ou de leis rituais, leis de culto talvez na antiguidade ou talvez ainda hoje em alguns países hajam leis coercitivas que obrigam a pessoa a fazer certo culto então esse tipo de lei de acordo com a Torá de acordo com o Shulchan Arur não nos compromete se são leis que querem interferir na alçada espiritual ou que querem interferir na nossa prática do judaísmo e de mitzvot então elas não nos comprometem nós não temos que assumi-las não temos que segui-las porém, tudo que se diz respeito a leis monetárias a leis vigentes no país etc. então existe essa regra que Dina de Malchuta Dina a lei do país é lei ou seja, é lei para nós também mesmo que os Yodim têm a lei da Torá o código no Shulchan Arur a lei bíblica a lei das mitzvot etc. mas existem uma série de questões monetárias onde no próprio Shulchan Arur no nosso código de leis o que acaba prevalecendo em leis de litígio financeiro entre sócios ou leis de danos e prejuízos ou leis empregatícias etc. então nós temos uma série de leis no próprio Shulchan Arur baseado no Talmud que se fala que tudo aqui está fundamentado no Minhaga Medina Minhaga Makom nos costumes vigentes no país ou vigentes no local e é claro que aqui nós estamos falando de países civilizados de países regidos por critérios lógicos justos por mais que existem diferenças nas constituições entre países e países existem diferenças nos percentuais de impostos e etc. mas cada pessoa ela tem um país que nasceu e se não está satisfeita ela tem a opção de migrar de ir para outro país mas no momento que a pessoa um Yehudi se estabelece num país então é bom saber que existe essa regra no próprio judaísmo no próprio Shulchan Arur que estipula que Dina de Malchuta Dina que a lei vigente no país é lei para nós também em todos esses assuntos que não interferem com a alçada espiritual com os assuntos religiosos então essa lei de fato se aplica para nós todos os assuntos monetários comerciais financeiros se aplica para os Yehudim igualmente para os assuntos e aí a gente